Gente, eu utilizo dois tipos, dois tipos de teclado. Um é um software proprietário que pertence a uma gigante e o outro é um software livre, totalmente código aberto, totalmente auditável. E hoje eu vou mostrar esse teclado, esse software livre que eu utilizo. Vou explicar alguns momentos em que eu utilizo ele, porque não se trata de você abandonar a sua privacidade em troca de mais recursos. Se trata de você conhecer as ferramentas, utilizar essas ferramentas com sabedoria e entender que hoje, diferente dos anos 90, do começo dos anos 2000, hoje nós temos opção e é preciso a gente utilizar essas opções com sabedoria. Então deixa eu mostrar esse meu tecladinho livre para vocês aqui, ele é bem bacana. Acessibilidade livre TTS Supreme Por Neymar Borges da Silva Bom, então sejam bem-vindos, bem-vindos até ao meu Zenfone 4 Self, telefonizinho de testes aqui do canal. Eu já estou com tudo meio que aberto aqui, mas antes de mais nada eu queria pedir encarecidamente que você, caso não seja inscrito, inscrito aqui no TTS, por favor se inscreva. Também não deixe de clicar aqui nas notificações para receber o conteúdo inclusive aqui do canal. Deixem seus comentários, deixem as suas dúvidas, as suas sugestões. Enfim, todas essas interações aí que vão fazer com que o conteúdo aqui do TTS chegue para um número cada vez maior de pessoas que se interessam nesses assuntos. As redes aqui do canal também estão à disposição na descrição. Vocês podem conversar comigo também pelo Twitter e pelo e-mail Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, beleza? Então, eu já estou meio que com tudo aberto aqui, vamos dar uma nadinha primeiro aqui na Play Store para acompanhar o release do OpenBoard, tá? O OpenBoard é o tecladinho que eu utilizo para alguns momentos em específico, tá? Então, é lógico que quando você vai utilizar um software que é focado em privacidade e segurança, você vai abrir mão de algumas coisas, geralmente coisas que são atrativas, principalmente quando a gente está pensando no software sob o ponto de vista do produto, né? Aquele serviço que está sendo entregue para você em troca de alguns dados, né? O que é um mercado bem complicado, porque se o fabricante, ele está te dando um serviço, está te pegando em troca os teus dados, depois ele está vendendo esses teus dados, basicamente é o roubo, mas enfim, não vamos entrar nessa seara, Se o cara está melhorando o software dele, com base nos dados que você fornece, o cara está ganhando dinheiro duas vezes, no mínimo, né? Então, enfim, mas não vamos entrar nesse berto, não vamos entrar nessa polêmica. Eu vou mostrar para vocês aqui as vantagens e desvantagens de se utilizar um software como o OpenBoard, aliás, é um belo teclado, ele é muito rápido, em função de não estar fazendo essa coleta de dados, ele acaba ganhando também desempenho, né? Tem algumas perdas. Nós vamos ver isso agora. Vamos entrar aqui em Sobre esse app, vamos acompanhar o release dele, não é muito longo, tá? O release dele é bem curtinho, ó. Um teclado de código aberto que não espia. Ó, um teclado de código aberto que não espia. Eu vou ligar a tradução para ver se melhor um pouquinho mais, vamos lá. Um teclado de código aberto que não espia. Um OpenBoard é um teclado 100% fosfaseado em AOSP, sem dependência de binários do Google, que respeita sua capacidade. É o nosso AOSP, né? É, beleza. Enfim, essa coisa do AOSP é bacana porque assim, a galera que tem baixa visão ou que não tem deficiência visual, quando abrir o teclado vai perceber que ele é muito, ele é praticamente, ele é muito parecido com o teclado do Google, né? Então vai ser bem familiar para você que já usa o teclado do Google. Eu sei que muita gente já conhece aqui o OpenBoard, mas é sempre bom a gente referenciar. Outro dia eu gerei um conteúdo sobre o Grub, que é um gerenciador de boot, e o Grub é um negócio que eu uso há muito tempo, enfim, eu faço aquelas modificações no meu Grub já há muito tempo, mas precisou o cara dizer, olha só que legal, eu faço essa mão para eu me ligar e, poxa, mas, né? Vou fazer como ele, eu vou mostrar aqui como é que é o meu lance, porque provavelmente muita gente não conhece ou nunca viu falar daquilo. Então, o OpenBoard também é um software aqui do meu uso. Repito, estou mostrando ele hoje, que é um software de código aberto, é um software livre. Mas depois eu vou mostrar o teclado proprietário que eu utilizo no vídeo seguinte, então, fiquem atentos aqui. Vamos abrir ele. Vamos abrir, só perceber aqui qual é o nível, qual é a avaliação que ele está recebendo na Play Store, 4.2. Então vocês vão encontrar ali na Play Store, vocês vão encontrar ele, enfim, nas lojas alternativas, principalmente na F-Droid, que eu já fui objeto aqui também de análise aqui no canal e de, enfim, de sugestão aqui no TTS. Vou deixar o link na descrição, talvez eu deixe essa referência como último vídeo aqui na tela final do vídeo, desse conteúdo aqui também. F-Droid é muito bacana. Vamos abrir ele aqui então. E a gente vai direto para as configurações do OpenBoard. São configurações bem simples, tá? Aqui a gente escolhe idioma, português, Brasil. Eu já estou com ele configurado, só vou mostrar para vocês aqui um pouco das preferências dele e algumas outras coisinhas, tá? Então assim. Então ele vai iniciar pela primeira frase com letra maiúscula, capitalização automática, tá ativo, tá? Isso aqui é para colocar grade de números, eu deixo, né? Colocar dois pontos, não lembro agora, enfim. Tá, tecla de seleção de idioma que eu não mexo, que eu não uso. Essa aqui é o botãozinho para você exibir ou não o botão de emojis. Tá, tá ativado aqui, né? Tudo espaço para ponto, ok? Vibrar o digital, isso aqui a gente pode desligar, ajuda a poupar um pouco de bateria, né? O som a tocar também, se você já usa, né? Eu também... Na verdade isso aqui eu posso desabilitar. Também deixo ligado aqui que eu gosto, sei que vocês gostam também de fazer o ditado, né? Então, enfim, ele tem ali, né? Então, vamos aqui em aparência e layout. Nós temos vários teminhas aqui, tá? Eu uso o Dark Board. Procurem experimentar vocês, o tema que melhor atende a vocês. Eu vou mostrar, deixa eu abrir aqui. Opa, saiu do tempo. Vamos abrir aqui, eu tinha deixado o Joplin para a gente fazer. Olha como é que ele é, para a galera da baixa visão. Aqui é claro que eu aumentei bastante ele, então ele está com esse contraste, as teclas são brancas. O fundo dele é cinza e nas teclas de função é um cinza ainda mais escuro. E o botão de confirmar, que às vezes é o Enter, que às vezes é o botão de pesquisar, ele tem um teminha aqui, um azul, né? Então, esse aqui é o teminha que eu estou utilizando, mas ele tem vários outros teminhas aqui. Ele não é tão customizável quanto os teclados comerciais, mas ele tem, vamos contar aqui, um. O Genshu conta para nós, vamos ver aqui. Dois, então vamos lá para o último. Dez teminhas, né? Legal, né? Bacana, né? Os estilos personalizados, deixa eu ver, porque eu não lembro. Tá, não, isso aqui eu não vou mexer aqui, né? Preciso uma outra paradinha aqui. Ah, ali eu acho que eu... Tá, mas enfim. Eu estou procurando uma outra coisa. Que é aqui nos avançados, ó. Aqui nos avançados, ó. Tem uma outra. Para o teclado físico, eu estou procurando uma outra função. Ó, forçar incógnito. Caramba, eu estou procurando uma outra coisa que eu não estou achando. Correção de texto, vamos ver aqui. Acho que é aqui. Será pessoal? Isso aqui é legal. Desbloquear palavras ofensivas, que não é o caso. Até vou desbloquear, pronto. Desbloquear automática. Que é também uma questão, né? Se você utiliza palavras ofensivas no seu dia a dia, com os seus iguais, nenhum teclado deveria te impedir de fazer isso. Então é legal de ter essa opção, né? Tipo, para desbloquear. Geralmente eles têm, né? Essas sugestões personalizadas aqui, elas estavam desativadas. Deixa eu ver se era essa aqui mesmo. É essa aqui, ó. Aprender com mensagens de dados, aí ele faria essa coleta. Ele vem com isso aqui desligado. Eu ativo. Então, vocês percebam que ele tem várias configuraçõezinhas, que se vocês pararem para mexer aqui, vocês vão encontrar um monte de coisinha interessante. Mas eu vou voltar aqui. Porque tem algumas coisas aqui que eu sinto falta e que eu gostaria que tivesse no Openboard. Como, por exemplo, coisas simples como a digitação com uma mão só. Isso eu vou mostrar no outro teclado que eu utilizo. E também um tipo de digitação que é muito comum da gente fazer em teclados quando a gente está segurando o smartphone com as duas mãos, que é aquela digitação com o polegar. Isso eu também vou mostrar num outro momento também. Mas da maneira como ele está posta aqui, ele é muito bacana de utilizar. Vamos digitar alguma coisa aqui, então. Vamos lá. Oi. Olha como ele falou. Oi. Será que é a nova voz do Google, tá, gente? Então, ó. Eu tenho aqui uma... Eu tenho na faixa superior aos números, ó. Ó. Eu tenho as opções aqui para fazer a correção, né? Vamos colocar aqui, então. Olá. Ó. Olá. E aí eu vou lá para a faixa, para a parte superior e coloco. Olá. Coloco aqui também. Vamos escrever aqui mundo. Ó. Ficou no... Olá mundo, né? Deveria ter corrigido. Vamos de novo aqui. Vamos fazer de novo. Olá. 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 Agora sim, ó. Olá. Vamos fazer o... Vamos fazer o Olá mundo direitinho, né? Olá. 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 Agora ele foi direitinho. Uma paradinha que eu sinto falta aqui, por exemplo, e que também tem os teclados mais comerciais, talvez isso possa fazer falta para vocês, é a previsão com emojis. Isso é um negócio que eu uso para caramba, eu gosto de usar isso mesmo, né? A previsão com emojis, ela é muito interessante. Porém, a gente tem uma parada aqui que a gente usa muito, que a gente usa direto, que eu não vou poder mostrar para vocês porque eu estou gravando a tela, vai bugar, né? Que é... A entrada de texto por voz, não. A entrada de texto por voz. E esse ditado aqui funciona muito bem. Funciona, assim, de maneira muito bacana. De maneira que todo o desempenho desse teclado é simplesmente excelente. Ele tem uma desenvoltura em função de não estar promovendo o fluxo de dados, que faz com que ele seja quase o teclado mais rápido da Play Store. Ele não é porque ele perde por uns dois ou três, inclusive o teclado para o qual ele perde. Em alguns momentos é o teclado que eu vou mostrar. Em seguida, o próximo conteúdo é o teclado proprietário. Mas, enfim, vocês já devem mais ou menos meio que saber. Mas, se fiquem aqui no QTS para acompanhar, de maneira que eu sugiro que vocês conheçam o Open Board, que vocês utilizem o Open Board, principalmente quando vocês forem mexer com banco, quando vocês forem tratar de questões bem mais pessoais, quando vocês realmente quiserem ter um pouco mais de segurança e privacidade no momento em que vocês estiverem utilizando as ferramentas de vocês. Repito, você não precisa deixar de usar os produtos que você curte. Se você tem essa preocupação, você pode, enfim, ter sempre uma carta na manga. E o Open Board é um desses casos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um abração para todo mundo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu.